Eu até usei a tribuna para agradecer duas indicações que foram atendidas. A do bairro Novo Horizonte, nós repetimos ela por três anos e agora fomos atendidos com asfalto, que é uma cobrança que a gente vem constantemente em cima cobrando e graças a Deus fomos atendidos. E a outra indicação é a retirada do canteiro central, também é um bairro, faz parte do bairro Novo Horizonte também, mas setor industrial, onde era uma demanda ter canteiro central dificultando o tráfego daqueles caminhões de maquinário que ali ia passar. E por atender pedido de muitos da nossa população, nós fizemos uma indicação, quero agradecer ao prefeito que atendeu a nossa indicação e retirou o canteiro central, sempre trabalhando com objetivo maior para o nosso autogás. Muito obrigado. E mostra, mais uma vez, sempre o vereador, o trabalho do parlamentar, estar observando o nosso município através das indicações e requerimentos. Sim, sim, é o que a gente sempre traz aqui ao plenário, é uma cobrança da nossa população. A população nos cobre e a gente apresenta as matérias e fica cobrando em cima disso, que é o trabalho do vereador, é fiscalizar e cobrar. Ele não tem como executar, mas é o trabalho nosso. Também vamos fazer uma indicação na próxima semana, pedindo para o deputado Neninho entrar com um projeto no nosso município para a gente recuperar esses asfaltos que estão todos estragados aí. Nós vamos fazer uma indicação ao deputado Neninho pedindo ajuda, o que já nos ajudou aí, que acho que deve ter em volta de uns 10 anos, que foi esse vereador também que conseguiu. É isso aí, nós vamos cobrar ele também, já falei com ele essa semana sobre isso, liguei para ele, conversei com ele, está me atendendo num outro pedido que eu estou fazendo a ele, vamos cobrar ele novamente.